Quarto ponto positivo, é engraçado. Ele é no mínimo engraçado. Gente, olha só, esse ano eu reencontrei amigos, eu fiz as pazes com velhos amigos, dois amigos específicos, mas engraçado, homens que entraram na minha vida em 2011 e achavam que estavam livres de mim. Eu fui lá atrás de novo, foi, porque eu sou dessa? Então, dois colegas meus, um que eu não falava desde 2017, o Marechal, o apelido dele. E eu peguei e sortei do nada, um dia eu resolvi aparecer. Apareci do nada. Oi, tudo bem? E aí, como é que você tá? Aham, comecei a falar, adicionei e pronto. E recuperei a amizade, meu filho, não sou dessa não ainda, peguei e fui na casa dele, festa de aniversário, levei presente, recuperei a amizade, do ponto que tava como se nada tivesse acontecido. Ele falou, você é desculpa, meu filho, desculpa eu, desculpa tu, tá tudo desculpado, agora bora. Bora, 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 já três anos, já sei, três anos sem falar com meu amigo, Carlos Antônio. Gente, bora pra Carol. Fui, ainda levei meu marido pro churrasco na casa do cara, no meio da quarentena, fiz tudo errado, mas é isso aí, meu filho, recuperei a amizade. O outro foi o Rodrigo. Meu Deus do céu, eu não falava com o Rodrigo há muitos anos, outro amigo meu de UER de 2011. E aí, nesse contexto todo, a gente... E aí eu virei e falei assim, Rodrigo, eu vou dar um pulo aí na sua casa. Ele, ah é? Quando? Eu falei, tô indo agora. Eu avisei pra ele que estava indo na casa dele duas horas antes de chegar na casa dele. E aí ele falou assim, tá bom, tô indo no mercado comprar uma carne. Eu falei, compra o amendoim que eu já estou indo com fome. E não fui sozinha, não. Fui, levei meu marido, levei o meu amigo e a esposa do meu amigo. Fui, brotão, assim, na casa do cara, no meio da quarentena. E meu filho, não tem essa recuperação. Gente, quando eu gosto da pessoa, eu não tenho essa. Eu gosto da pessoa, a pessoa entrou na minha vida, marcou a minha vida, depois, por algum motivo da natureza, sai, às vezes eu tô ali, sai mesmo, entendeu? Você precisa de espaço, gente. Precisa de espaço das pessoas. Mas depois, vai ter saudade, sem orgulho, chega assim, olá, tudo bem? Então, vamos nos ver, querido. Então, foi muito engraçado esses meus amigos. Foi muito engraçado. Reencontrá-los, fazer as paz... Ai, gente, fazer as paz com as pessoas, assim... Ai, é tão bom. Ai, é tão bom pro peito, coração pra alma. A gente fica mais bonita, fica mais alegre, fica mais magra. Muito bom. E também, reencontrei umas amigas minhas do ginásio. Gente, imagina que festa. Isso é uma coisa de grupo, de não sei o quê. Mas aí, a patotinha, a patotinha de quando eu tinha 13 anos de idade, se reuniu. E agora a gente tá assim, toda a BF... Gente, foi muito legal. Muito legal. Ponto super positivo. Ou seja, no meio da quarentena, a gente sempre fica tão preocupada em fazer novas amizades, ou em manter os nossos amigos, que a gente se esquece de restabelecer conexões. Mas em 2020, eu restabeleci conexões. Então, eu fui lá, vi, conheci, conversei. E foram momentos agradáveis. E a gente troca as ideias, a gente se ajuda. E, tipo, nossa, foi maravilhoso. Nossa, foi maravilhoso. Não é isso? Então, tipo, nesse ano também, eu fiz uma festinha de aniversário, no começo do ano, em fevereiro. Com umas duas amigas de infância. Lá em Patina oferta, ele veio e falou, foi um momento maravilhoso. Então, assim, foi um momento de crescimento afetivo, relacional, assim, sem precedente. Na minha história, sem precedente. Então, esse 2020 foi um grande ganho nesse sentido. Eu fiquei muito feliz. Então, tá aí, 2020, quarto ponto positivo, que foi reencontro com amigos e pazes com velhos amigos. Então, eu fiz, se você saiu da minha vida e você falou assim, saiu da vida da Júnior, se você foi marcante, eu vou te pegar. Eu vou te achar em algum momento. Pode ser em 2021, se não foi em 2020, eu vou te achar em 2021. Mas eu vou atrás de você. Então, fica, não se escolhe muito não, que eu te acho, hein. Eu te acho. É só eu procurar. Eu acho sim.